Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunicação, essa comunicação aqui para a comissão de fiscalização nós temos feito constantemente e há um alerta que não vamos prorrogar o período para recebimento de emendas aos projetos. Então aqui a presidência comunica está aberto até o dia 14 de 10 de 2019 o prazo para recebimento de emendas aos projetos de leis números 1.125, 1.126 e 1.127 de 2019 que autorizam a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar.